Olá, meus amores do Infantil! Vamos lá fazer a atividade de matemática de aberto e fechado? Isso, vamos lá pegar o livro que a atividade é da página 55 e da página 56. Vamos lá fazer? Vamos lá realizar a atividade da página 55 do livro de matemática. Ainda estamos falando sobre aberto e fechado, tá bom? Está assim. A caixa está aberta, porém vazia. Desenhe dentro dela o seu brinquedo preferido. Hum, vamos lá desenhar o seu brinquedo preferido. A tia Jack quer saber através de desenho o que você mais gosta de brincar. Bom, beijos! Na página 56 está assim. Circule as janelas que estão abertas. A tia Jack já circulou as janelas que estão abertas. Deixa eu mostrar para vocês. Essa janela está aberta. Essa... eu acho que essa aqui também. Essa daqui também, pessoal. E essa daqui. Elas estão abertas. As janelas que estão fechadas, você vai pintar. Tia Jack já fez um risquinho com as janelas que estão fechadas. Vamos contar quantas janelas estão abertas? Contendo comigo. Um... não estou ouvindo. Um... dois... três... quatro... cinco... cinco janelas abertas. E as janelas fechadas? Vamos contar? Um... dois... três... quatro... cinco janelas fechadas. Muito bem. Quantas janelas tem aqui nesse prédio? Vamos contar com a tia Jack. Quantas janelas tem ao todo? Um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez. Nesse prédio tem dez janelas. Cinco fechadas. Cinco fechadas. E cinco abertas. Muito bem. Parabéns. Eu consegui ouvir quem estava contando comigo. Parabéns você que contou com a tia Jack e usou o dedo indicador. Tá bom? Quantas janelas tinham no prédio? Deixa eu ouvir. Dez. Muito bem. Meus amores. Beijo e até a próxima aula. Tchau.